Meu nome é Pedro Antunes, estudo jogos digitais aqui na Unicino dos Campos de Porto Alegre. Estou indo para o terceiro semestre aqui na faculdade e trabalho com design gráfico fora daqui. Minha primeira é a Game Jam, que é a primeira que eu participo, e estou fazendo a arte do nosso jogo, que a gente escolheu fazer arte 2D, que na verdade é só a que eu sei trabalhar, por enquanto não sei 3D ainda, e por motivo da história e que nos agradou mais foi a escolha de ser pixel art. O jogo, basicamente, no primeiro momento ele é um, não sei se é um render, um personagem é um morcego, e como um morcego ele não enxerga, não tem a visão que nem nós humanos, ele emite um som, que é uma eco-localização, que é um sonar, que bate e volta para ele e ele sente, consegue se locomover. Então, tu não está vendo os objetos e conforme tu ativa o sonar, tu consegue saber onde eles estão para poder desviar. Depois, o jogo, esse é só, assim, a primeira visão do jogo, ele tem toda uma história que depois ele, o Bruno pode até comentar, mas foi bem interessante, assim, fazer. E da parte de arte eu consegui aprender muito, porque eu nunca tinha me dedicado tanto a pixel art, e tive que me dedicar bastante em 48 horas, então, olhando bastante referências antes de fazer e está valendo muito o aprendizado. Meu nome é Bruno, eu faço jogos digitais aqui no Unicinos, no segundo semestre. Fora daqui eu sou bancário, né, e eu fiquei envolvido mais na parte da história do jogo, né, então já vou começar explicando sobre o jogo. Nós escolhemos, sobre o tema ali, o nome Eco. Eco vai ter vários significados dentro do jogo, não vou falar muito em específico, até para jogarem, né, para ter ideia. Mas nós escolhemos um morcego que faz o... ele manda o sonar dele, voltando a imagem do que está vindo para atingir ele. E conforme vai andando, ele vai revelando outras coisas do passado, ou de uma outra vida, de alguma outra coisa diferente. E a ideia do jogo, ele passa por vários temas que tem eco, ecografia, até os golfinhos que se comunicam também pela ecocomunicação, né. Ficou bem interessante a história, porque ela é uma coisa que parece superficial, mas ela tem algo a mais no fundo. A escolha dos três, né, nós fizemos um brainstorming e depois acabou ficando desse lado. Começa que ele vai... vai reparando numa vida, uma vida feliz, e que vai se dispersando e se transformando numa vida triste. E a... o que busca o tema é justamente... ele se enxerga como um morcego. Só isso que eu posso dizer ali. Então assim, a primeira vez que eu, vamos dizer, dediquei três dias da minha vida diretamente para programar, ajudar em arte, organizar, administrar, foi uma coisa nova e realmente muito produtiva. O que tu produz em três dias aqui é experiência mais do que um semestre na faculdade. Experiência muito única e muito, muito vantajosa. Eu tenho uma amiga minha que está entrando em cursos digitais, eu já intimei ela para dizer, ano que vem tu vai fazer comigo, porque é isso com certeza. Para uma pessoa que não trabalha diretamente com jogo, é importante ela vir aqui entender sobre empreendedorismo. Ela pega uma... vê um grupo, como que faz para o grupo se organizar. Tu tem que ter uma administração, tem que ter uma organização. Isso realmente nós tivemos muita organização do começo até o fim, para ter metas alcançáveis, né, realizáveis. E também, principalmente, organização com o tempo. É o que mais ensina, né. Tu aprender a lidar com pessoas, com equipamentos, com ideias, com sonhos. Muitas vezes um tem uma ideia, outro tem outra e não tem que frustrar o outro. Então isso aí é ótimo para qualquer profissão. Meu nome é Felipe, sou formado em Engenharia Elétrica. E estou no segundo semestre do curso aqui, jogos digitais, minha segunda graduação. E estou querendo entrar no mercado de trabalho de games, né. Bem mais específico para games, mas também estou procurando na área de informática. E gosto bastante da área de programação. Então, eu e o Bruno, a gente já tinha feito alguns trabalhos, já, nesse primeiro semestre da faculdade, juntos. Então, primeiramente, a gente veio, a equipe era só a gente, só a gente se conhecia. A gente acabou conhecendo, né, o Pedro aqui também. E a gente formou a equipe, foi bem legal. E, bom, uma experiência fantástica. Foi bem acima das minhas expectativas. Foi estar ótimo. Eu já sabia que ia ser bom, mas... Bem mais legal. Aqui a gente participa de uma espécie de um projeto mesmo, né. Que a gente senta, planeja, executa. E tem tempo. Tem os 10 lines ali para a gente. Então, bom, é ótimo, recomendo. Vou vir mais vezes, com certeza, na próxima. Espero que junto com eles também. A gente está usando C++ para fazer o nosso jogo. E a gente está usando uma biblioteca que foi desenvolvida por um dos professores. E que a gente usou no nosso semestre. Então, aproveitou que a gente já teve um contato com ela, fez alguns trabalhos com isso. Então, já está familiarizado com ela. Bom, para criar o jogo, nós utilizamos a biblioteca LibGL. Está disponível na internet. No GitHub do Farley. É só baixar lá. É grátis. E é bem fácil de usar. É bem tranquilo para quem está aprendendo. E para quem é avançado também. A gente conseguiu fazer bastante coisa boa com ela. Não é só coisa de iniciante. Valeu. A primeira parte que nós colocamos ali do eco, controla uma morcega que ela vai subindo o cenário. E vem vindo objetos na direção dela e você tem que se esquivar. Com a premissa simples disso, nós fizemos que, como os objetos são invisíveis, você tem que utilizar o teu sonar para bater neles e você enxergar os objetos que vêm e conseguir esquivar deles. Tem as instruções ali no fliperã, sei lá o que, do lado. Aonde você vai para a direita, o morcego vai para a direita, para a esquerda vai para a esquerda. E se passa, ele atira o sonar. É isso aí. O sonar, no princípio, é todo invisível. E aí o sonar vai revelando. É, legal. O sonar está revelando enquanto ele vai acertando. Como o morcego é grande, o impacto é grande também. Tudo arte própria, música própria, som próprio. Tá bom, vou botar a história então, já que não rodou a música, super legal. É, ficou meio rápido, tá? Mas a história que vi resumidamente, parece que ele tem os flashbacks da infância dele, jogando pedrinha na água. A pedrinha na água que anda as ondas, as ondas que fazem o eco da água. A ecografia da mãe dele, antes dele nascer. Eco. Bora. O golfinho também, que se comunica pelo eco por dentro da água, assim como o morcego, mais ou menos, tipo o sonar. E aí, no final, aquela coisa muito rápida era para ser tipo o pai dele consertando o rádio, não viu, e a criança cai na água por causa do morcego que passa na frente dela e baixa a cabeça. Música 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 Legenda Adriana Zanotto